Qualquer país decente, seu Gilmar Mendes estava preso. Estava preso. Por isso que os juristas disseram que o STF está em pé de guerra. Sim, não, o problema que está acontecendo lá, olha, eu não esqueço aquela frase do Joaquim Barbosa, que disse na cara do Gilmar Mendes, apontando dentro, o senhor vai destruir a justiça brasileira. E ele está conseguindo. O STF deveria ser o guardião da Constituição. Não existe amparo legal para essa decisão do Sr. Lewandowski. A esquerda pediu para o Lewandowski dar uma liminar e bloquear tudo, ele deu. Ele está prestando serviços a uma ideologia. O Brasil é um país socialista que se encaminha, que se encaminha cada vez mais para uma posição de esquerda totalitária. Porque sabe o que vai acontecer? As empresas estão se mandando. Sabe o que é a alta do dólar? O dólar a quatro reais, sabe o que é? É gente se mandando. É dólar saindo por dentro, por fora. O Marley deu aqui essa semana. Treze mil e quatrocentas empresas fecharam suas portas. Eu vou dar um outro número. Setenta e sete multinacionais foram embora do Brasil nos últimos vinte e quatro meses. Nos últimos... Nos últimos vinte e quatro meses? Nos últimos vinte e quatro meses. Nos últimos cinco anos, foram duzentas e quarenta e duas empresas multinacionais que foram embora. O Brasil já é um país socialista. Essa democracia que nós vivemos, de falar o que eu estou falando aqui, não vai durar muito. Porque o Lula já falou em criar o Ministério de Fiscalização das Comunicações, lembra? Queria criar, não sei o que, controle das comunicações. Criou a tal de TV Brasil, que consome mais de um bilhão por ano e dá prazo em todos os horários, só para empregar os jornalistas amigos. Então, assim, nós estamos indo para um caminho perigoso e as pessoas não estão se dando conta. Aí tem um boboquinha que é funcionário público de uma prefeitura de triboboca do norte. Ganha dois mil cruzeiros e pensa, ah, não, mas eu quero as minhas vantagens, eu quero meus aumentos, eu tenho aqui a garantia que vai acabar o dinheiro. Vai acabar, porque na Venezuela os funcionários públicos estão ganhando quatro dólares por mês. Porque não tem dinheiro. A Grécia quebrou por causa disso. Lá eles tiveram que aplicar um redutor de 30% sobre o salário da máquina pública grega para a Grécia poder receber dinheiro de outros países. Da Alemanha. Para poder pagar dinheiro, para poder pagar os caras para comer. Então, assim, vocês não estão se dando conta. Esses mesmos togados que estão lá em Brasília, ou eles dão um jeito de economizar o saláriozão deles e mandar para a Suíça, em conta numerada, ou eles não vão ter o que comer também. Porque não vai ter dinheiro para pagar essa gente. E aí eu vejo as pessoas vindo do microfone, não porque temos, porque não sei o quê, porque o totalismo americano, porque a tirania americana, porque não sei o quê. Sabe? As pessoas não têm consciência do que está acontecendo.